Bom dia pessoal do Coisa do Sítio, que Deus abençoe todos vocês. Que hoje seja um dia abençoado, reflete muitas bênçãos, muitas coisas boas. Por aqui está assim pessoal, esse dia lindo, com esse céu lindo. Um dia ensolarado aqui no Coisa do Sítio. E logo ali está a Graíça, a Preciana, essa bênção de Deus. Ele e os companheiros dele ali. Olha lá, o galo, o cachorro. Já comeu o mamãozinho aí ou não? Acabei de tirar agora pessoal, olha a escadinha está aí ainda. Olha aqui, acabei de tirar, que maravilha. Cadê o bom dia para o pessoal do Coisa do Sítio? Bom dia meu povo, boa tarde ou boa noite, depende da hora que vocês vão ver esse vídeo. Olha, que maravilha pessoal. Olha, a riqueza, a riqueza do sítio. Ô Sérgio Nivado. Olha, está me vejando ali, Sérgio Nivado. Está me vejando, né? De amarela. Estamos a melhor, Sérgio Nivado, graças a Deus. Está me vejando de amarelo. Hoje está o companheiro. Está a mesma cor de bruta, né? É. Sérgio Nivado, de amarelo e a Graíça também aqui. Epa rapaz. Volta barão, vem. Eu acabei de tirar aqui pessoal. O sítio é a riqueza. Deixa eu pegar o melhor angro aqui para mim, para não ficar no sol. Você vem aqui, olha. E ali do outro lado tem outro, querendo amadurecer também ali a Graça. Tem dois ali. Do outro lado, né? O lado tem um bem amaduro e o lado do lado. Mais cresce, por causa do mamão, olha aí, olha. Está bem carregado o benzadeu, né? Benzadeu, e esse aí está grandão, quase um quilo, né? Eu vou aqui. Olha pessoal, agora esse camão aqui, por causa, assim, você que tem barraca assim na feira, vende coisas frutas. Pensa que o mamão é bom, porque ele é bem dura. Ele é daquela mamão lá. Ele não amadurece uma vez, não, para ficar bem estragado, não, né? É, não. Ele demora. Assim, amarelinho, dando branco, você chega assim, tudo lindo. Agora, doce não, mel. É bem doce, que tipo o mamão é esse? É Havaí, não, né? Pela cor dele, é Havaí, né? Mas esse é bem grandão, o Havaí é pequeno. Mas tem, mas tem, tem. É. E o que o mamão é esse, não? É que ele é meio, ele não é amarelinho aqui no outro, não. Ele é meio avermelhado. É, e a semente dele, eu sempre tiro a semente. É da cor do mamão, Havaí. Coloca aí no cantinho assim a semente. É, agora o Pinto come, o garofão. É. Olha ele já comeu, né? Olha, pessoal. É muito, graças a Deus, faz muito tempo. Bez a de Deus, né? E então? E bota o mamão. Olha. Pequeninho. Obrigado, ó. Olha, meu jogo. É, é. Olha, o bicho é docinho, não? Doce que enjoa. É doce feito de mel. Olha, Gerson. Tem um pé grande ali, ó. Aí já vem outro pequenininho ali, já carregado também, né? Qual? Esse pequenininho perto dele, né? Esse outro aqui morreu, tá olhando. É uma benção. É uma fruta, é um pé de fruta assim, que com o tempo ele, ele produz, 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 coloca bastante fruta, né? E com o tempo ele morre, né? Ele não é de assim, tomar muito espaço igual um pé de manga, um pé de jaca. Esse pé de fruta grande assim, não. Mas ele coloca bastante fruta e com o tempo, aí ele se acaba. Mas carrega bastante. O galo queria carregar o mamão. O galo bota ele, quer carregar o mamão aqui, ó. Queria carregar o mamão. Dá uma dica aí. Olha, pessoal. Eu... Mamão, eu gosto de uma fruta boa, mamão. E é bom para digestão também, mamão. Muito bom. E primeiro, eu pegar a racinha. Pegar assim, ó. Cortava isso aqui, pessoal. Fiz madurinho. Cortava aqui. Pegava a coleta, tinha a cimenta todinha dentro. Cheia de farinha. Passava, ficava a coisa assim e ia comendo. Farinha? Quem é, pô? Nossa. Ah, Iva. Hoje em dia, hoje em dia, minha gente, eu posso dizer... Que é rico, né? Sou rico. É riqueza. Sou rico. Já passei muita dificuldade na vida, já. E quem não passou? Olha, pessoal. Eu passei dificuldade. Cadê você? Quem não passou, que diga aqui. Ah, mas muita gente. Mas tem uns mais do que outros, né? Ah, tem... Tem gente que não sabe o que é dificuldade, não, Iva. Hoje em dia, né? A maioria das pessoas de hoje em dia pode ter que é rico. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, meu Deus. Todo dia agradeço a Deus. Minha menina mesmo não sabe o que é isso, não. Ela sabe o que é dificuldade? Dificuldade. Sabe não. A única que ainda passou um perreguinhozinho ainda foi Léo, viu? Foi. Léo. Mas nunca amanheceu sem ter o que comer dedicar. Não, nunca, nunca. Léo, mas nem se compara com o que eu já passei, pessoal. Nem se compara. Eu também já passei muitas coisas. Já passei? Eu comi macaxeira com boi de coentro. Já comeu assim? Já, demais. Tá melhor dizer, pessoal. Comer farinha com açúcar e beber água para a gente. Pra melhor dizer, pra melhor dizer, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui. E agradecendo a Deus, por que eu tinha? Que eu comi mais roubada. Macaxeira roubada. Eu vou mentir. Agora eu vou dizer a você como foi. Pegar o emprestado do cito vivinho. É, não, eu vou dizer a você como foi. Não, é roubada. É porque você pega, porque a dos outros é roubada, né, pessoal? Não tem como dizer que não é. Mas é assim, ó. Vou dizer a você. E não foi de fora, não. Gente de casa. Não tem, nosso, tem. Meu irmão, tem, né? Quer dizer, é tem do meu pai. Legito tem do meu pai. Tem segundo meu. Ele, a gente foi lá, pessoal. Foi lá. Meu pai, vai lá. Pessoal, cozinhar de macaxeira lá. Se eu te... Lá, pedi a macaxeira a ele. Sabe o que ele disse a mim? Tem macaxeira não. Macaxeira não tem macaxeira boa, não. Mãe tinha? Hum. Misericórdia. E em casa, pessoal, em casa, só tinha água e sal. E o... Um pouquinho de coentro lá, que o meu pai tinha arrumado pela hora. Tinha nada não, nada. Aí eu peguei, aí fiquei, né? Aí meu pai, eu fui dormir. Eu ia dormir, não. Meu pai disse assim, aí meu pai disse assim, ele tem macaxeira, ele não quer dar. Ele tem macaxeira. Lá perto do cacimbão lá, tem macaxeira. E tá boa. Macaxeira lá, eu digo... Fiquei lá, né? Daqueles tempos meio assim, não sabia de nada. Aí fui dormir. E eu dormia, não, pessoal. Eu dormia, não. E o sono vinha, mas a barriga... A pessoa com fome não dorme, não, viu? Com fome a pessoa não dorme, não. Sai, galera. Aí comecei bolando. Lá, quando eu dormi numa caminha no chão, ó. Num colchãozinho no chão. Não tinha cama, não tinha cama mesmo. Se deixar aí, ele vai furar a galinha, vai furar o gama. Não tinha cama mesmo. Aí eu peguei. Aí fiquei. Me bolando assim. Aí meu pai... Foi já tarde, eu vi que o meu pai chamou. Me chamou. Aí eu... Assim, né? Opa, aquele... Eu bora ali, meu filho. Aí eu fui mais. Dei isso. Semorava só com o meu pai. Minha mãe morreu muito nova. Aí eu fui. Aí chegou lá na casa, ele disse, olha. Veja só. Tá vendo aqui, olha. É macaxeira. Mesmo assim. Lá no meu tinho em cima e embaixo, assim. Uma macaxeira, pessoal. Se brincasse, se tava... O cara já tava com o pé de mamão. O pé de macaxeira bem alto. Aí naqueles tempos eu não sabia de nada, né? Meu pai arrancou. Também não arrancou não. Arrancou só um pau, pessoal. Um pau de macaxeira. Deu um cozinhado bom, né? Chega, veio assim, olha. Não arrancou dois. Não, mais não. Arrancou só um. Chega, veio assim. Vem que ele arrancou e trouxe. Aí chegou lá. Meu pai de casco, tô no fuga. Uma macaxeira. Cozinhado não. Só mostrou. Aí eu vejo lá. Aí a turma diz assim, como macaxeira não vai dormir, porque não sei o que. Mas depende, né? Depende, depende ocasião. Você vai pra safadeza. Mas não. Chega, meu pai botando fogacinha. Viu lá, pula assim. Aí o sono leva e passa, né? Aí cozinhou, meu pai. Tô água quente. Cortou um quento. E eu comi. Eu comi, pessoal. Já comi muito. A macaxeira com um monte de quento. É. Quando terminou, foi terminar. E eu caí na cama. Olha pra gente que tava quente, que a macaxeira quente. Mas não deu um beliscão, não deu. Deus sabe da necessidade. Ele sabia que eu tava... Tava com fome, mas tava com sono também. No outro dia. Meu tio tava de cima assim. Ele falou lá. Tô roubando minha macaxeira, não sei o que. Ele sabia que foi meu pai que tirou. Ele sabia. Mas ele já deixou assim bem alto pra recorrer. Meu Deus do céu. Agora, eu queria que ele assistisse esse vídeo. É porque eu não sei, eu não assisto pra ele ver. Não é? Olha, pessoal. Isso não se faz, não. Eu tenho aqui, olha aí. Eu tenho aqui. Deus dá em dobra aquele que divide. E vai ver aí, tem quem vai reclamar comigo. Sai da chuva, Grais. Sai daí. Eu tô lá trabalhando. Não sabe não. Mas chegar aqui, um pedir pra não dar. Chegar aqui, oxe. Não precisa nem chegar, Grais. Tu divide o pouco que tem com todo mundo. Quem chega aqui, eu dou. Eu quero isso pra minha vida. E principalmente com a família. Jamais. Passei muita dificuldade, pessoal. Pegaram o ar. No dedo do rio, assim, ó. Olha, Grais, ó. Tá comendo? Mudando de assunto. Aquele cacho de banana ali já tá bom não tirar. Que grandão? Aqui, aquela ali. Tá não. Tá não? Esse aí tá não? Tá não. Eu vou lá. Hum? Vou lá mostrar. Aí hoje em dia a gente é rico. Mas ali tem um bem grandão mesmo. Porque a imagem tá longe. Deixa eu ver se dá pra onde não. Não vou pendurar isso aqui não. Não vou dar o lugar aqui mesmo. Hoje em dia, a gente é rico. Né? É. Pode dizer que é rico. Se deixar por aqui embaixo, a galinha come, hein? A riqueza de Deus. O melão de São Caetano agora se espalhou no chão. Você. O melão de São Caetano sai pra fazer chá pra quem é diabético. Esse aqui que eu falei, tá. Esse tá bom tirar, esse aqui, ó. Esse tá bom tirar. Daqui uns 15 dias? 15. Dia, né? Agora esse pé de mamãe tá sofrido, né? Aqui tá sofrido. Ele só cresceu e não colocou nada. Agora esse cacho aqui, ó. Qual? Esse cacho aqui, ó. Olha só. 14 cento. Vamos olhar pra pegar a lófima. Eu não achei de longe. Aqui tá. Eu não sei o que vocês lembram. Mas quem acompanha a gente de longa data aí lembra que a gente tinha lebre, né? Ele se colocava aqui quando ele se saia. Era uma dificuldade pra pegar. Pra encontrar ele. Ó aqui, ó. Onde? Esse cacho de banana aí tá quase bom. Agora ele não vai ser tirado não, pessoal. Eita, se tem agulha ele vai cair em cima da cara. Não, não cai não. Ele vai cair com os passarinhos aí. Por quê? Esse grandão? Sim. Porque você tem que ter duas escolhas. Ou você pega uma parte dessa teia. Ou empaculhar a banana. Ou deixa a banana amadurecer aí pros bicho comerem. E não cai mais nada da teia. Porque se for rir o pé de banana aí... Mas não tem como puxar ele pra esse lado não? Tem não, meu filho. Aí pode botar ele aí. Só se amarrar uma corda e puxar pra lá ou pra cá. É. Se botar, pode botar aí. Porque ele tá muito grande pra deixar se perder. Se eu for cortar ele arreia. Um dia desse eu fui cortar um aqui, ó. Fui bem gravazinho, pessoal. Bem gravazinho mesmo. Bem gravazinho. Cortando, cortando, cortando. Ele arreia nos poucos. Ele foi arreia nos pouquinhos. Mas quando ele... Mesmo uns poucos ele arreia. Quando ele pegou o peso na teia, quebrou ainda umas cesteias aí. Eu tive que botar a outra. Só se amarrasse ele pra lá. Porque ele lá dali, ó. Só se amarrasse ele pra lá, saia ele. Então acorda. Suspender pra lá, pra puxar pra esse lado que tu tá aí. Pra vir pra esse lado aqui, ó. Aí é assim. E é bonito ele, viu? E aqui porque... E ele tá grande. Ele tem muita banana ali. E ele vinha aqui pra aqui. Essa banana vinha por aqui assim. Eu fui acabando, acabando, acabando. Tem uma mão de cima do telhado. Vamos deixar ela rapatelada. Qual que tem aqui, bem pertinho da sua? Aqui. Sapo. Ai! Poxa, parado. Eu não tenho medo de sapo, não. A coisa que tá desse jeito. Você, fala assim. Você... Tem uma... A gente aqui, veja. Você agora comi o mamão. É quem mora em si da riqueza, né? É assim, é. Trabalhou, né? Aí quem quer ser benefício também, né? Tem. Tem ser benefício. E... Eu queria... Muita gente ver, eu gosto de ver assim, acabar... A pessoa assim... Quem mora em si também. O nosso cantor, o mesmo assim. É meio sofrido também, que mora em si. Porque é muita luta. Mas já vem dessa ofensa. Agora tem gente... Tem gente que ele... Ele... Esquece sua origem. Você vê que tá lá em cima, ele quer pisar os outros. Quer machucar. Não, meu dado é ser humilde, né? É, não. É porque eu... Esquece a essência, né? Hoje eu tenho a riqueza, que é Deus. Meu coração. Né? Primeiramente Deus e a saúde. Minha família. Mas se hoje eu tiver... Eu não quero não, parceiro. Eu não quero a riqueza. Eu quero não. Eu quero riqueza não. Eu quero... Eu quero só o que eu quero. É ter o dinheiro pra eu comprar um remédio, se tiver doente. Tem condição de comprar. Entendeu? Tô doente. Tem condição de comprar. Comprar o de comer, né? E ter saúde primeiro. E ter saúde, pronto. Tá bom demais. E aí, se eu quiser louça, eu potei em casa, vou dar um passeio, vou ali. Eu tenho condição de... Tá bom, meu trabalho já é toda terra. E aí, sim. Aí, tá bom demais. Minha saudezinha. Quero riqueza. Pra que riqueza? Mas a gente morre, deixa tudo. Não é nada. Não é nada. Fica pros outros, arrengar. Os outros vai começar a arrengar. Por que... E eu quero... Morrer de trabalhar. Quero isso ou nada. Morrer de trabalhar, trabalhar. Eu quero não. Eu quero não. Porque a gente pode aproveitar e viver bem com a família. Aproveitar o momento, né? Porque hoje a gente tá vendo esse momento aqui. Amanhã a gente pode gravar o vídeo aqui de novo, fazendo estudinho. Mas não é mais como foi hoje. É, não. Já é diferente, né? E eu... Pode acreditar, pessoal. Eu sou uma pessoa assim. Eu... Eu... Sou assim. Não... Não tô aqui no vídeo querendo... Mas eu sou uma pessoa assim. Eu... Se puder ajudar, eu ajudo. Eu quero ter... Eu quero ter... Negócio, pô. Ter assim. Eu vejo uma pessoa pra dizer... Eu quero não. Deus me dê não. Deus deixa eu morrer do jeito que eu pode. Pra eu ser assim, Deus deixa eu morrer do jeito que eu sou. Do jeito que eu tô. Quero manter as coisas pra... Pra mudar, né? Tá precisando. Não, não. Não tem coração mais, não. Não tem uma raiva aqui, assim. O chifre não precisava de mim. Eu estava doido, não sei o que. Mas... Eu sei lá. Depois eu... É só naquela hora mesmo, falou da moção. Naquela hora, não tem como... É bom a pessoa que é assim, que não guarda mágoa. Porque assim, quando a gente guarda mágoa, raiva, ofensas, não vai prejudicar aquela pessoa. Mas só vai se prejudicar a gente mesmo. E principalmente, é que as pessoas que me apoiam sempre estão... E outra coisa, deixa eu dar um conselho pra vocês de quem for assistir esse vídeo. Se você quiser fazer algo pra alguém, faça. Deus tocar no seu coração, faça. Agora, por favor, não faça pra depois relembrar, passar na cara. É melhor não fazer, porque pra Deus não vai valer quanto não. Porque se você faz, faça de bom coração. Pra você e Deus, tudo bem. Agora, pra fazer, pra depois passar na cara, lembrar, de ter que fazer. Olha, Deus não se agrada disso. E também, assim... Né? Porque eu fui pra fulano, que eu fui pra fulano, isso é errado. Agora, que nem a feira, assim, esses povo que ajuda e filma, dá uma feira, uma filma. Isso aí não tem nada a ver, porque esse é o trabalho dele. Porque quanto mais ele tá mostrando ali, tem um seguidor que tá vendo. Aí, poxa, vou ajudar fulano que ele vai ajudar uma fomia, né? Mas tem outro que faz pra desfazer as pessoas. Tem gente que, que nem aquele, tem um pastor mesmo aí, né? Pastor Jean, né? Que é do canal, um canal bem grande aí, do YouTube aí, que ele é bem famoso, pessoal. Sei que muitas pessoas devem curtir ele. Ele ajuda muita gente, eu vejo a vida, acho bonito o trabalho dele. Aí, turma critica ele, porque ele... Mas já é o serviço dele mesmo. Ele fica mostrando que vai mais dali, pessoal. Aí tem que entender que dali é de onde vem a renda pra ele continuar ajudando, né? Não, mas tem gente que faz e fala pra humilhar mesmo as pessoas. Ah, isso aí é outra coisa, isso aí, isso aí já não conta, não. E você viu que você dá com a mão à direita e esconda à esquerda? É, isso aí já não conta. Entendeu? É, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Se gostar, deixa o joinha. Se não gostar... Deixa o joinha também, pra dar aquela força. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Um ótimo dia, abençoado pelo Senhor Jesus. E até amanhã. No próximo vídeo, se Deus permitir, né? É isso aí. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.